O jornalista Alan dos Santos disse que ainda não foi notificado oficialmente sobre o mandado de prisão preventiva encaminhado pela Justiça Brasileira contra ele, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que seus advogados jamais tiveram acesso aos autos dos processos que levaram ao pedido de extradição para cumprimento de determinação. A afirmação aconteceu durante a entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan na manhã desta segunda-feira. Alan, que vive nos Estados Unidos, criticou o medo que jornalistas e de políticos brasileiros tem de falar mal do Supremo, e fez uma série de afirmações extremamente fortes, como nos momentos em que chamou Alexandre de Moraes de psicopata e de tirano.